Quero cumprimentar nosso vice-presidente, nobre vereador Marcos da Rosa, nosso grande secretário Marcos Van Rosk, demais vereadores, ou quem assiste nesse plenário, que assistem em casa, uma boa tarde. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre trabalhos e andanças pela cidade. A minha equipe de gabinete também, nós estamos atendendo aquilo dentro do possível. E dentro do possível, eu gostaria de puxar essa primeira foto lá. A comunidade sentiu a necessidade de ajuda, a necessidade de melhorias naquele local. E uma das melhorias que foram feitas na área de lazer do condomínio Minha Casa Minha Vida, poderia mostrar lá, nobre parceiro, Minha Casa Minha Vida. Essa área é uma área de lazer, onde pertence ao município, e realmente eles estavam lá e fizeram essa manutenção. É muito bom a gente poder estar com a comunidade e ser atendida. E eu quero dizer que o nosso gabinete está de portas abertas para ajudar você, da nossa cidade, a levar as melhorias que tanto o povo precisa para que seja atendido. Então, obrigado, parceiros do condomínio Minha Casa Minha Vida, e estamos lá para ajudar. Mas tem mais uma foto do nosso parceiro ali. Também estamos acompanhando as manutenções, Operação Tapa Buraco, em várias ruas da nossa cidade, e já estamos, já estão na Rua Bahia, fazendo aquela Operação Tapa Buraco, naqueles asfaltos lá. O prefeito está preocupado, sim, com a nossa cidade, mas também está preocupado de onde vai buscar os recursos para fazer essas manutenções. Mas mesmo com dificuldade, está sendo feito. Quero também mais uma foto, né, nobre parceiro? Onde tive a oportunidade de acompanhar as melhorias, o conceito do telhado colégio João Joaquim Fronza, lá na Felipe Bauer. Tem mais uma foto lá, né? Mais uma melhoria sendo atendida àquele colégio. Obrigado, prefeito, por estar preocupado também com essas entidades, essas áreas onde as crianças estudam, e a chuva molha e acaba prejudicando o trabalho desses professores. Quero dar os parabéns também à equipe de manutenção que estava lá fazendo esse grande trabalho. Mas tem mais uma foto lá, parceiro. Quero fazer um convite, neste próximo sábado, das 8 às 12 horas, em vários semáforos da nossa cidade, eu e a minha equipe de gabinete estaremos fazendo um pedágio da Casa São Simeão. E gostaria que toda a nossa cidade, todos os voluntários, que pudessem fazer esse pedágio nas sinaleiras, seria muito importante. a Casa São Simeão precisa de ajuda. E esse pedágio vai contribuir muito para que a Casa São Simeão esteja lá dando continuidade àquelas pessoas que realmente precisam. E eu tenho que ir aqui no nosso gabinete, e na Câmara de Vereadores, tem vários parceiros, nobres vereadores, que sempre estão fazendo esse pedágio. Vamos lá, reúna a sua equipe, vamos lá colaborar, que a Casa São Simeão precisa da sua ajuda. Tem mais uma foto lá, nobre parceiro. Também estive acompanhando um pouco da expansão de rede da nossa cidade. Onde já foi feito na Franz Miller, foi feito na Rua General Osório, Rua Guilherme Perner, Rua Ioro Hadris, Rua Bernardo Reiter, e já estão aqui embaixo, na Rua Freis Tanelauchet. Então, quero dar os parabéns, a foto furou, parceiro. Quero dar os parabéns a Samai, e ao nosso prefeito, que realmente está preocupado. Há tantos anos, nossa cidade tinha um caninho de 100. Hoje, o prefeito está botando mais uma, mais uma expansão, com tubulação de 300. A população precisa dessa ajuda, precisa dessas águas, e o prefeito realmente está preocupado. O nobre parceiro, eu precisava de dois minutinhos, só para dar uma conclusão no meu trabalho aqui. O senhor precisa de dois minutos, é isso? Dois minutos, ele conceda. Eu gostaria que a TVL também mostrasse um vídeo lá, para mostrar um pouquinho do que eu já pude contribuir pela nossa cidade. Alguns membros da Associação dos Cegos do Vale, do Itajaí, foram convidados para conhecer o cardápio em braile, que foi colocado à disposição. Eles estavam eufóricos com a experiência. Para eles, o cardápio em braile, significa mais que uma lei. Significa uma grande conquista para mim, e para todos que estão aqui, porque isso é um respeito para com o deficiente visual. Isso é um sinal que vocês reconhecem, que nós também somos consumidores, e temos os mesmos direitos do que qualquer cliente, de qualquer estabelecimento. e isso para a gente é um sinal de respeito mesmo, porque a gente estava buscando por isso há muito tempo. Com certeza isso é uma grande conquista, é uma grande autonomia para o deficiente visual, que não vai ficar dependendo de outras pessoas para fazer um simples pedido de um lanche, ou uma bebida. É autonomia total. Ao mesmo tempo em que pediam os lanches, algumas sugestões já iam sendo repassadas para melhorar o cardápio. O autor da lei, vereador Eudemar Becker, também foi convidado a prestigiar o lanche, oferecido aos membros da Cevalli. O parlamentar ficou emocionado com o resultado, e adiantou que ele já tinha esta ideia há muito tempo. Antes de ser vereador, quando eu era já presença do morador, a gente já via necessidade. Necessidade daquelas pessoas com diferença visual. Tanto também a necessidade de cada parquezinho ter um brinquedo para uma pessoa deficiente, uma criança deficiente. Então, quando a gente já via a experiência de presença do morador, acompanhando, correndo a cidade inteira, vendo os problemas, a gente, como vereador, eu tive a oportunidade de fazer esse projeto em braile. Porque a gente sabe que todos têm o direito de ir e vir. E o deficiente visual também tem. que o vereador Becker não precisa falar bonito nessa tribuna. O vereador Becker, a função dele é mais trabalho social e inclusão social. E o que eu gosto de fazer mesmo é as melhorias e as inclusões sociais lá, na nossa comunidade. Não precisa falar bonito para fazer o bem e não olhar a quem.